Nos acessos da igreja, o clima é gostoso Nos acessos da igreja, o clima é gostoso Vem pra igrejinha, querida Querida! 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 Vem pra igrejinha, querida Nightflix pipoquinha baseada em brancetinha Nessa quarentena era tudo que eu queria Ai ai mavinha, ai ai mavinha Hoje to cheio de tesão, pa fuder só pocetinha W.S. é com tesão, pa fuder só pocetinha Ai ai mavinha, ai ai mavinha Hoje to cheio de tesão, pa fuder só pocetinha Vem pra igrejinha, querida 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 Limpá a igrejinha, querida.